E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e já imaginou você aí que gostaria de jogar o GTA V no PC Estou ligado que o GTA esses dias atrás ele foi dado, não sei se ainda está disponível, ele foi dado grato, é dado é gratuito Ele foi disponibilizado, digamos assim, gratuitamente na Epic Games Eu tenho dois GTA no PC, eu tenho um GTA no Playstation 4, porque não dá para usar dois, mas no PC, olha só, dá para usar dois GTA Como assim de nada? Um logado a Steam e o outro logado aquele novo sistema ali da Rockstar E acho que talvez daria para pegar mais um, mas não é o meu caso, não preciso Até porque um eu uso com mods, o outro sem mod, porque eu entro no GTA Online Mas eu acho que muitos de vocês ficaram ali agoniados porque eu queria pegar esse GTA da Epic Como eu disse, eu não sei se ainda está disponível, pode me dizer aqui Mas já imaginou você rodando GTA, jogando GTA naquele seu PCzinho positivo Aquele seu Windows 95, Windows XP É quase que impossível imaginar isso Mas tem um pessoal que, eu já trouxe até gameplay aqui, consegue fazer com que o GTA rode um PC fraco Mas é óbvio que esse GTA vai ficar daquele jeito Enfim, galera, me segue nas redes sociais, estão aí na descrição Vai ver uma cutscene, mais ou menos ali E um GTA rodando nos gráficos bem, bem ruim Ó, no título, vou deixar o vídeo original na descrição Tá, GTA dos anos 90, gráficos dos anos 90 Vou mudar o play aqui rapidinho Ó, olha a casa do Michael, mano Olha isso, caraca, moleque Impressionante Porque é o mapa do GTA mesmo Eu não sei se existe um programa que deixe o jogo assim, velho Ó lá, carregando É a Amanda, moleque Que isso, velho Caraca, é o Playstation 1, mano Como é que o cara fez isso, velho Ó, mãozinha mexa Quem lembra do Eling Eleven Você colocava o Roberto Carlos Na ponta esquerda Pra chegar Da direita Puxar pra esquerda E dar aquele chute Eu lembro dos bonecos Que era igualzinho assim, ó Essa é a cutscene Que quando o Trevor Vai pra Los Santos, né? Olha isso, velho Olha isso, velho Olha lá, olha lá Ô, Miguel Nossa, mano Vai aparecer o Trevor Olha lá, olha lá O Jimmy Olha o Jimmy O cara guardou o baseado na geladeira, velho O que você só falou pra mim? Stop Você, você, você está arruinando a minha f****** yoga Olha lá o Trevor Que louco, mano Olha isso, velho Olha o Trevor, mano A cara dele A boca mexe certinho, mano Eu acho que o cara deve ter pego a cutscene do jogo E sei lá, usado algum programa, não sei Ou se realmente Um PC bem fraquinho Que deixou assim Eu não sei como é que o cara fez isso, velho Olha o Trevor, velho Olha a cara do Trevor O top, né? Foi um tempo atrás, mano Eu ainda estou É um programa de proteção e testemunha É um programa de proteção e testemunha É um programa de proteção e testemunha Eu estou desculpado Eu estou desculpado Onde estão as minhas maneiras, certo? Amanda É bom ver você Eu te esqueci Você era mais jovem Eu tinha uma boa nova experiência, meu irmão Jimmy Você, você era mais jovem Eu não posso te culpar Você Quem era é você? Bom dia 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 Onde está a sua brother, Jim? Ela é um Ela é um Ela está procurando poses Pior que tem game play, um pedacinho aqui é. Sim, ela está audicionando por Fame ou Shame. Fame ou Shame? O que você está falando? Você sabe, é aquele talento do Jimmy. Ela ama ela, vocês sabem disso. O que é o seu talento? Dança. Oh, Cristo, ela é um dançante horrível. Michael. Ela pode desagradar com você nisso. Jesus Cristo, o que? Agora? Agora? Onde? Ah, a Maze Bank Arena. Oh, a Tracy sendo humilhada. Vamos, vamos pegar ela. Nós? Sim, nós. O que? Você vai estar aqui e discutir enquanto a sua filha se torna a riqueza nacional? Hein? Eu lembro do 007 contra GoldenEye, os caras eram assim também. Ó, carregando o jogo, ó. 007 contra GoldenEye, não sei se você... Olha, os caras saindo da casa. Olha isso. Meu Deus, o jogo... Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui, muito louco. Espero que ele faça mais cutscene ou mais game play. Ficou muito legal. Eu sou clicando no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Até a próxima. Fui.